Olá, boa tarde! Você vai ver em instantes aqui no TVA Esportes, Jogos Paralímpicos de Tóquio. Nadadora do União discute a preparação para o evento esportivo mais importante do ano. Domingo de Grenal, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol conta tudo sobre as competições do segundo semestre e os clássicos que vão definir o campeão estadual deste ano. E mais os destaques da semana e a agenda esportiva. O TVA Esportes já está no ar! E a gente começa com a decisão do Campeonato Gaúcho de Futebol. Neste domingo, no Beira Rio, o Inter recebe o Grêmio pelo jogo de ida das finais da competição. A vaga colorada veio com os 4 a 1 sobre o Juventude, sábado passado, em Porto Alegre. Derrotado pelos caxienses na semana anterior, o Inter dependia de uma vitória por dois gols de diferença para se classificar direto, sem cobranças de pênaltis. Ainda mais retrancado que em Bento Gonçalves, o Juventude fechou a casinha, mas no final da primeira etapa cedeu um contra-ataque e Yuri Alberto, que estava a 5 minutos em campo, abriu o marcador. E ainda deu tempo para Maurício ampliar escorando o passe de Edenilson. 15 da etapa final, Yuri sofre pênalti, Varmarca e Edenilson faz o terceiro. Cinco minutos depois, o Juventude faz o seu de pênalti. Mas Rodinei, de cabeça, devolve a tranquilidade e fecha a goleada. No domingo, na Arena, Grêmio e Caxias fizeram a outra semifinal. Com o 2x1 no Estádio Centenário, a vantagem do empate era do tricolor da capital, que saiu na frente com o Matheus Henrique, aos 29 minutos de jogo, aparando o cruzamento de Ferreirinha pela direita. E é do atacante gremista o gol da classificação. Ferreirinha invade a área Grenat pela esquerda e fuzila o goleiro Marcelo Pitol. Final, Grêmio 2, Caxias 0. Finais do Gauchão, a divisão de acesso, o calendário do segundo semestre, a pandemia, tudo isso é assunto agora com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, nosso convidado na abertura do TV Esportes desta tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Kleber, é um prazer estar conversando contigo, seus ouvintes, telespectadores, é um prazer para mim poder estar compartilhando esse momento com vocês. Presidente, o que é mais interessante? O tradicional ou a novidade? O Campeonato Gaúcho está terminando com o Grenal. Para o presidente, para o dirigente, para o incremento do futebol gaúcho, é melhor terminar com o Grenal ou, de vez em quando, é bom ter uma variação, ter um time do interior disputando com o da capital? O melhor é que a gente possa, cada edição que venha, entregar um produto melhor, uma coordenação boa da competição, uma organização boa, independentemente daqueles clubes que chegarem à final. E falo isso sem demagogia alguma, eu penso e acredito que o Campeonato Gaúcho, ele vem tendo um crescimento cada vez maior ao longo dos anos. Dos 12 competidores esse ano, assim como aconteceu no ano passado, nove estavam disputando competições de âmbito nacional. Nós temos hoje, além dos clubes pelas séries D, C e B, nós temos três representantes na Série A. E o importante para a gente é que a gente entregue um produto bem organizado, uma competição bem organizada, bem disputada, independentemente das equipes que chegarem, porque o resultado de campo depende exclusivamente delas, independentemente do clube que for, da camisa que for, enfim. É bom a gente ter uma competição bem disputada e bem organizada. Esse foi o segundo gauchão sob a pandemia. Esse foi um campeonato mais difícil, ou tão difícil quanto o do ano passado? Essa temporada a gente teve jogos praticamente só à noite. Como é que foi a avaliação do campeonato que está chegando ao final? Não, em termos de dificuldade, Kleber, foi talvez um pouquinho menor do que o ano passado, em razão de não ter acontecido a suspensão da competição em meio à sua realização. e também de não termos que ter um debate público tão constante como o que aconteceu no ano passado. Mas foi um campeonato de muito trabalho, de muita reunião, de muita conversa. Mais uma vez, um campeonato de muita compreensão de todas as partes que estão envolvidas no campeonato, sejam os clubes, a federação, o governo do estado, as empresas que detêm o direito de televisionamento, na medida em que tivemos que ter essa situação dos jogos noturnos, para evitar a paralisação da competição. Então, toda semana, ainda que não divulgássemos e não tratássemos isso de forma pública, nós conversávamos com pessoas do governo, fazíamos alguns movimentos para tentar fazer com que a competição pudesse acontecer nos horários da tarde também, para atender aos nossos parceiros, mas entendendo de forma muito tranquila e muito segura as razões do governo para que o campeonato permanecesse acontecendo com os horários de noite. E, felizmente, estamos chegando na fase final, sem nenhuma intercorrência nesse sentido, do ponto de vista da pandemia, e eu torço muito, não pela questão do esporte, mas como cidadão também, que esse tenha sido o nosso último ano de pandemia, e que a partir do ano que vem, e ao longo desse ano, a gente possa ter um pouquinho mais de normalidade na condição das nossas questões aqui na federação e enquanto sociedade também. Uma das novidades dessa semana foi a divulgação, a confirmação por parte da federação que no segundo semestre teremos Campeonato Brasileiro Sub-20, aliás, Campeonato Gaúcho Sub-20, a Copinha e a Divisão de Acesso. Quais as condições que propiciaram a confirmação dessas três competições que não foram realizadas no ano passado? Eu acho o próprio cenário da pandemia, uma expectativa de que no segundo semestre estejamos em uma condição um pouco mais tranquila, ainda de muito cuidado, de muito respeito e um protocolo ainda muito severo, mas também fundamentalmente pelas consultas que fizemos aos clubes, tanto aqueles que possuem a categoria Sub-20, quanto aqueles que têm a intenção de jogar a Copinha e também a Divisão de Acesso, contando com eles com um comprometimento de cumprimento de protocolos, especialmente no que diz respeito ainda a quantitativos e também aos protocolos de testagem dos atletas. Eu acho que a gente tem que, na federação existe para coordenar competições, ano passado tivemos um ano completamente atípico, que não nos possibilitou, do ponto de vista da preparação orçamentária dos clubes, a realização e a finalização, seja da Série B, seja da Divisão de Acesso, que estava inclusive em andamento. E esse ano, então, prorrogamos para o segundo semestre, para dar tempo também de nós analisarmos a questão da pandemia e dar um fôlego e um tempo maior para que os clubes se organizassem financeiramente, para que a gente pudesse iniciar e finalizar a competição, porque se acontecesse de haver uma interrupção, seria extremamente danoso para aqueles clubes que não tiveram as suas competições realizadas normalmente no ano passado. Só corrigindo, a gente teve a Copinha, o Santa Cruz foi campeão. Sim, isso. Presidente Luciano Oxman, muito obrigado por atender a gente aqui no TVE Esportes e a gente se encontra por aí. Eu agradeço a possibilidade de estar conversando com os amigos e um grande abraço, Kleber, a ti. E até uma próxima, fico sempre à disposição de vocês. E na próxima quinta, nove da noite, tem Copa Libertadores da América. Depois de perder de virada para o Deportivo Tátira e encarar um Grenal decisivo neste fim de semana, o Inter terá uma pedreira pela frente. joga a classificação contra o tricampeão Olímpia em Assunção, no Paraguai. No Beira Rio, a equipe colorada não tomou conhecimento da tradição paraguaia e aplicou 6x1 com facilidade. Mas a derrota por 2x1 na última terça-feira na Venezuela equilibrou o Grupo B e o Inter terá que derrotar o Olímpia na quinta, às nove da noite, em Assunção, para não depender de combinações na última rodada. Também na quinta, às nove e meia, é a vez do tricolor visitar o futebol venezuelano. Pelo Grupo H da Copa Sul-Americana, tem Arágua e Grêmio no Estádio Olímpico da Universidade Central. No último confronto em Porto Alegre, goleada a azul histórica, 8x0. No último compromisso, vitória em casa sobre o Lanús da Argentina e a classificação está praticamente garantida. E a delegação brasileira nas Olimpíadas de Tóquio já conta com 223 atletas. Os três últimos foram confirmados esta semana. No badminton, o cancelamento dos dois últimos torneios da Corrida Olímpica na Malásia e em Singapura, Igor Coelho e Fabiana Silva ficaram matematicamente garantidos nos Jogos. A matemática também garantiu a primeira vaga do país para o skate. Luiz Francisco Luizinho teve sua qualificação para os Jogos assegurada após o anúncio da World Skate de que o Diu Thur, que começa amanhã em Iowa, Estados Unidos, será o último classificatório para os skatistas de parque. Modalidade em que o brasileiro é o vice-líder do ranking mundial. Integrante da seleção brasileira, o paulista de 20 anos foi vice-campeão do Aberto Internacional de Nanjing, na China, e do Mundial de São Paulo, ambos em 2019. O skate brasileiro poderá contar com até 12 representantes em Tóquio, três na parque e três na modalidade street, masculino e feminino. Na penúltima competição antes dos Jogos, judô brasileiro conquista cinco medalhas no Aberto de Kazan, na Rússia. E o destaque na delegação nacional foram os atletas da categoria pesado. Eles trouxeram quatro medalhas, uma de prata com Rafael Silva e bronze com David Moura, acima de 100 quilos, e outros dois bronzes, com Maria Suellen Altman e Beatriz Souza, acima de 78 quilos. A medalhista olímpica de bronze nos Jogos de Pequim em 2008, Kathleen Quadros, obteve o melhor resultado entre as mulheres em Kazan. A atleta da Sojipa de Porto Alegre levou a medalha de prata na categoria meio-médio até 63 quilos, após vencer três lutas e cair apenas na final contra a polonesa Agata Osdoba Blak. Outra Sojipana, Maria Portela, disputou o bronze após perder nas semifinais e retornar na repescagem. A gaúcha acabou em quinto lugar ao perder no final do combate para a sueca Anna Berholm. Destaque da nova geração do atletismo nacional, Alisson dos Santos estabelece novo recorte sul-americano dos 400 metros com barreiras. Pela primeira vez, um brasileiro corre a prova abaixo dos 48 segundos. Esperança para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Em julho, Alisson, também conhecido como Pio, melhorou o recorde sul-americano dos 400 metros com barreiras na etapa da Califórnia do Continental Tour de atletismo nos Estados Unidos. Com a marca de 47 segundos e 68 centésimos, o paulista ficou com o bronze na prova vencida pelo americano Ray Benjamin, com 47,13. Pio superou o antigo recorde continental conquistado pelo panamanho Baiano Al-Kamani em 2005. Ele também foi o primeiro brasileiro a correr abaixo dos 48 segundos. O antigo recorde nacional foi obtido em 1995 e pertencia a Aeronildes da Silva com 48 segundos e 4 décimos. Já classificado para os Jogos Olímpicos do Japão, Caio Bonfim conquistou a medalha de prata na Copa Pan-Americana de marcha atlética disputada no último final de semana em Guayaquil, no Equador. Ele completou o percurso em 1 hora, 21 minutos e 41 segundos, 5 segundos atrás do colombiano Eider Arevalo, que ficou com ouro. Candidato ao pódio nas Olimpíadas, o atleta brasileiro carimbou seu passaporte com o bronze no Mundial de 2019. Carimbo que ainda não chegou para Viviane Santana, terceira colocada na prova de 20 quilômetros da Copa Pan-Americana com a marca de 1 hora, 34 minutos e 56 segundos, 9 minutos atrás da campeã, a equatoriana Paola Pérez. Viviane ainda não atingiu o índice para Tóquio. Classificada e candidata a pódio, Érica Sena não completou a prova. Surfista gaúcha vence heptacampeã do mundo e fica com o título da quarta etapa da Liga Mundial. Resultado deixa a brasileira na vice-liderança. Ela já está classificada para Tóquio. Vitória brasileira também entre os homens. Felipe Toledo bateu o sul-africano George Smith e garantiu o título. Com o resultado, o surfista paulista pulou para a terceira posição no ranking, só ficando atrás do líder Gabriel Medina e de Ítalo Ferreira. A quinta etapa do tour começou neste sábado em Hot Nest Island, também na Austrália. Vamos falar agora de iatismo. Na reta final da preparação para Tóquio, as campeãs olímpicas Martini Grael e Caena Kunze ficaram em terceiro lugar no encontro internacional de Cascais, em Portugal. As campeãs olímpicas Martini Grael e Caena Kunze finalizaram o Cascais 49er FX Championship em Portugal com a medalha de bronze. A dupla brasileira completou a regata da medalha, a etapa final, em segundo. Na soma de todas as 14 regatas, elas acumularam 86 pontos perdidos. Foram uma vitória e três vices como melhores resultados. As vencedoras foram as alemãs Tina Lutz e Susan Boik. As espanholas Tamara Echegoyen e Paula Barceló levaram a prata. A competição portuguesa reuniu dez duplas que estarão em ação nas Olimpíadas de Tóquio. Martini e Caena tinham sido campeãs da regata internacional de Lançarote, na Espanha, realizada em março. O aeródromo Nelson Barro, de Iguaporé, foi palco de quatro competições que abriram a temporada do automobilismo gaúcho e brasileiro no último final de semana. Destaque para as vitórias de pilotos de 14 e 15 anos na classe B da primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Turismo 1.4. A competição, válida também pelo Campeonato Gaúcho de Turismo 1.4, teve amplo domínio da nova geração do automobilismo nacional. Na classe A da categoria, as quatro provas foram vencidas pelo Celta de Augusto Rota, de 18 anos. As provas contaram com 40 carros no grid de largada, reunindo pilotos de todo o estado, catarinenses, paulistas, mineiros e goianos. A Super Turismo reuniu 60 pilotos e teve sua primeira etapa disputada em uma prova com duas horas de duração. Pilotando um Audi, a dupla Arthur Calef, Junior Vitoretti, foi a vencedora na divisão GT e na geral. Apenas 473 milésimos de segundo à frente da Maserati, guiada pelo trio Alexandre Tecchio, Guilherme Dauti e Jefferson Poole. Já a abertura da Copa Classique foi vencida por Fábio Menegaro, na classificação geral. A prova foi disputada por 20 pilotos que dirigiram 13 automóveis nas categorias A, B, C e Força Livre. O TVA Esportes faz agora um breve intervalo, mas a gente volta logo, logo, daqui a pouquinho. Estamos de volta com o TVA Esportes para falar de Futsal. A TVA transmite neste domingo, 11 da manhã, direto de Venancio Aires, o jogo entre Asoeva e Atlântico, válido pela segunda rodada da Liga Nacional de Futsal. Os dois times disputaram a primeira rodada contra a CBF, que folga neste final de semana. A equipe de Erechim perdeu em casa por 3x0 em 24 de abril e, em 1º de maio, a Asoeva empatou em 3x3 em Carlos Barbosa. Mais esporte você acompanha agora na agenda. Mountain Bike World Cup 2021. Neste final de semana, o líder do ranking mundial, Henrique Avancini, estará de volta ao circuito, onde se tornou, há sete meses, campeão e primeiro brasileiro a vencer prova de cross-country olímpico em Copas do Mundo da modalidade. E o cross-country short-track de 9 mestre na República Tcheca abre neste sábado a segunda etapa da edição 2021 do evento. Em pista, os 40 pilotos mais bem ranqueados do planeta, muitos em busca de vaga para Tóquio. Na primeira etapa, semana passada, em Alpdast, na Alemanha, Avancini terminou em quarto lugar na XCC e em décimo na XCO, fechando as seis voltas em 1h22min28. O brasileiro começa a segunda etapa neste sábado em sétimo lugar com 170 pontos. Termina neste domingo a primeira etapa da Copa do Mundo de Canoagem e Velocidade. A competição teve início na última quinta-feira em Zeguet, na Hungria. O Brasil marca presença com quatro remadores, Isaquias Queiroz, Jack Goldman, Erlon de Souza e Felipe Santana Vieira. Campeão mundial no C1 masculino de mil metros, Isaquias faz na Hungria sua primeira prova internacional em dupla com Goldman, no C2. Outros seis remadores integram a seleção de para-canoagem. Destaque para Luiz Carlos Cardoso, campeão mundial no KL 1-200. Há dois anos sem competir na modalidade por conta da pandemia, a delegação brasileira prioriza o condicionamento dos atletas e a avaliação da concorrência, deixando a luta por medalha para Tóquio. Amanhã também é o último dia do Grand Prix de Atletismo Paralímpico de Nottwil, na Suíça, aberto na sexta-feira. Por conta da pandemia, esta quinta etapa é a primeira da seleção brasileira na temporada. A ser Matheus de Almeida Ramos, Ricardo Gomes de Mendonça e Davi Benedito de Macedo disputam entre atletas com paralisia cerebral, pontuações no ranking ou classificação direta para os Jogos Paralímpicos do Japão. Veterano do time, o gaúcho Acer Ramos compete pelo salto em distância na classe T38. Pela mesma classe, nos 100 metros rasos, o carioca Ricardo Mendonça tem três anos de esporte paralímpico. Já o paulista Davi Macedo, dos 5 mil metros, aderiu ao paradesporto em fevereiro deste ano, mas tem marcas expressivas no atletismo convencional. O World Parathletic Grand Prix antecede a fase seletiva de treinamento, de 5 a 12 de junho, que definirá o time olímpico entre os 106 credenciados. Na primeira semana, é a vez de velocistas e cadeirantes, depois lançadores, saltadores e fundistas. Campeões do Mundial de 2019 em Dubai e Emirados Árabes, 13 já têm lugar assegurado nos Jogos. Dia em que se encerra o atletismo na Suíça, domingo também marca o início do Aberto Europeu de Natação Paralímpica em Funchal, na Ilha da Madeira. A competição será o maior evento paralímpico mundial em piscinas desde o início da pandemia no ano passado. O Brasil será representado por três competidores que também buscam uma vaga internacional na classe S14 para nadadores com deficiência intelectual. André Luiz Bento da Silva, Gabriel Bandeira e João Pedro Brutus. O trio integra a relação de 54 nadadores aptos a disputar a fase de treinamento seletiva da modalidade, também marcada para junho. O Aberto de Natação Paralímpica termina no próximo sábado, dia 22. E a Natação Paralímpica Brasileira tem direito a 35 vagas em Tóquio. Quatro delas já estão ocupadas pelos campeões do Mundial de Londres de 2019. E é com essa pernambucana do Grêmio Náutico União, medalhista de ouro nos 50 e nos 100 metros livres em Londres, que a gente conversa agora no TVE Esportes. Boa tarde, Maria. Boa tarde. Antes de mais nada, antes de contar como é que foi a classificação, como é que estão as preparações para Tóquio, como é que uma pernambucana veio parar aqui no Rio Grande do Sul? Conta essa história para a gente. O Grêmio Náutico União está junto comigo desde o início da minha carreira no Paralímpico. É muito importante para mim. Eles que me colocaram, que me apresentaram praticamente o esporte paralímpico. E foi assim que eu cheguei no Rio Grande do Sul, através do clube. E a natação está presente desde quando na tua vida? Ah, desde sempre. Eu faço natação desde os quatro anos de idade. Era um esporte seguro para que eu pudesse realizar. Então, faz bastante tempo. Bom, você tem uma limitação na visão, né? E a natação foi uma escolha para o condicionamento físico, né? Para praticar algum esporte. Como é que foi essa adaptação ou essa escolha pela natação? É, eu tenho síndrome... Eu nasci com síndrome de Mordem Glory e durante toda a minha vida eu tive bastante variação de visão. Mas tinha um risco muito grande de descolamento de retina. Então, eu não podia fazer nenhum esporte de grande impacto. E por isso a natação era um esporte que estava disponível para eu realizar. E eu tive a sorte de amar muito esse esporte desde o início. Na Olimpíada, o Brasil comemora, eventualmente, algumas medalhas na natação. E a gente se considera forte na natação. Mas parece que o Brasil é uma potência na natação paralímpica. Eu estou certo ou estou errado? Não, você está certo. Eu acredito que o Brasil, por várias conversas e curiosidades que eu tenho também. Que eu falo bastante com os profissionais que estão acompanhando há tanto tempo a natação paralímpica. O Brasil vem crescendo bastante, né? A gente teve os Jogos Pan-Americanos que foi o maior número de medalhas que a gente conquistou na natação. E a gente vem desenvolvendo, na verdade, uma qualidade maior dos nadadores, né? Então, eles conseguiram formar uma seleção cada vez mais forte, né? Através do trabalho mesmo feito com os atletas e da dificuldade dos índices para se atingir. Para você ter uma ideia hoje, para você estar em uma seleção brasileira paralímpica, você tem que ter, no mínimo, o sexto tempo do mundo, né? Então, é uma seleção bastante forte que vai para brigar por medalha, sim. Como é que está a preparação? É contagem regressiva para Tóquio? Essa contagem regressiva, ela já está acontecendo pela segunda vez, né? Antes da pandemia, a gente estava muito próximo dos Jogos, já estava indo para a reta final de preparação. E a gente teve esse encerramento dessa contagem regressiva. E aí, a gente começou a contar novamente quando voltamos a treinar. E a expectativa, ela é muito grande, principalmente, assim, da minha parte, porque eu nunca participei dos Jogos, né? E a gente sempre escuta histórias fantásticas, né? Da competição de mais alto nível, né? Que a gente pode ter no esporte. E, com certeza, eu estou contando regressivamente para poder estar lá em Tóquio, representando o Brasil. Preparação nessa reta final já está definida ou ainda precisa de algum ajuste? Então, a gente vem se preparando forte já. A escolha, na verdade, da equipe técnica, né? Através do Head Coach, Leonardo Tomazello, foi de fazer pequenos ciclos, né? Já que a gente estava com aquela incerteza tão grande da pandemia. Então, a gente já utilizava ciclos e agora a gente utilizou pequenos ciclos. Então, várias vezes durante a preparação até hoje, a gente passou pelo período de base, período de força, período de específico e tomada de tempo. Então, a gente fez isso várias vezes, sempre aumentando a carga, sempre evoluindo, né? Hoje, a gente está há três semanas, praticamente, da seletiva. Seletiva que eu vou aproveitar como parte do meu treinamento, né? Então, a gente vai chegar na seletiva pronto para dar tempo. E depois, a gente vai utilizar a reta final até Tóquio, que vai ser mais ou menos o mesmo tempo, né? Que a gente vai ter, que a gente vai viajar já em agosto, para dar o polimento, né? Assim, aquele ajeitado final, né? Então, a gente vai voltar para a força e depois vai polir novamente. Tá certo. Maria Carolina Nogueira, muito obrigado por participar com a gente aqui no TVA Esportes. Uma boa preparação e uma grande estreia em Tóquio. Muito obrigada. O TVA Esportes de hoje está chegando ao seu final. Obrigado pela companhia. Lembrando, mais esportes na TVA você acompanha neste domingo, 11 da manhã, com a sua Eva e Atlântico de Erechim, o clássico do futsal gaúcho, válido pela Liga Nacional de Futsal. E nós voltamos no próximo sábado, ao meio-dia. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho